Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Oi, pessoal! Feliz Ano Novo! Estamos aqui reunidas para mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Jéssica. E eu sou a Thaís. Oi, eu sou a Ana Cecília. E lembrando que nesse episódio nós temos as pessoas sorteadas do livro Estatística e Ciência de Dados do Grupo Gênero. Ah, e Thaís, que bom te ter aqui para o nosso primeiro episódio desse ano. Estou muito feliz que você topou esse convite para abrir os episódios do ano. Conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você faz e a sua pizza favorita. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês. Eu tenho um pouco de vergonha de participar do podcast, então eu ficava fugindo de vocês um tempo, mas agora estamos aí. Eu sou a Thaís Viana. Eu trabalho como gerente de produto técnico no time de busca do Juiz Brasil. Esse, a gente vai explicar mais o que é esse cargo, porque gerente de produto técnico não quer dizer tanta coisa assim. Mas durante o episódio a gente vai falar o que é isso. Eu fiz bacharel em ciência da computação na UFRJ. E eu fiz um mestrado na UFRJ em processamento de linguagem natural. Então, eu fiquei dentro do departamento de inteligência artificial e eu fiz uma pesquisa sobre ontology matching, como juntar duas ontologias. Hoje em dia, eu trabalho no time de busca e eu sou responsável por criar o gerenciamento do backlog e as iniciativas de busca junto com o meu time. E a minha pizza favorita já começa perdendo um pouco de credibilidade, porque eu tenho o sabor favorito de criança. A minha pizza favorita é de portuguesa, que é que nem a criança que chega no espoleto e pede, ah, eu quero tudo. Então, é isso. Portuguesa não é tão comum por aqui. Verdade, acho que essa é a primeira vez que eu estou escutando portuguesa com um sabor favorito. É, mas é uma pizza bem boa. Eu aprendi a gostar dela, tipo, depois de muito tempo. Eu já não era mais criança, não. E todo lugar que você pede um português é uma portuguesa diferente, porque a característica principal dela é só uma pizza de tubo. Thaís, tu contou um pouquinho, bem por cima, da tua trajetória profissional, da tua formação e alguns projetos. Mas conta com mais detalhes um pouco sobre os projetos, que projetos, que tipo de projetos você já participou e liderou, né? Hoje tu está num cargo de liderança também, num cargo de gerência. Então, eu imagino que essas experiências anteriores e lideranças de outros projetos tenham contribuído. Então, fala um pouquinho sobre esses projetos para a gente entender, assim, como tu chegou até hoje, até aí, onde tu está. Eu tenho, apesar de ter uma formação mais quadrada, eu tenho uma história de projetos que eu já participei, que são bem diversas, assim. Assim que eu estava no mestrado, quando eu entrei, eu terminei a graduação. Eu fiz o meu projeto final junto com quem seria o meu futuro sócio, com o Pablo Bidellai. E a gente fez a Augipedia, que era uma enciclopédia de algoritmos. A gente crawliava a DBpedia descobrindo o que fizeram os algoritmos da Wikipedia. E a gente crawliava a Wikipedia atrás do código dele em diferentes linguagens. Esse projeto, ele ficou super grande para a época, assim, porque ele é um projeto de 2013, 2012. E ele apareceu no Python Weekly e foi acessado de mais de 110 países do mundo. Ele teve 120 mil acessos num período de tempo até o projeto final. E ele é um projeto que eu tenho muito carinho, que ele ajudou muita gente, gostava de maratona de programação e tal. E aí, com esse projeto, que era um case bem-sucedido, assim, esse meu amigo, ele era sócio de uma empresa no Rio de Janeiro, que era uma empresa formada por alunos da UFRJ de Engenharia da Computação. E aí, ele e um dos fundadores dessa outra empresa decidiram sair e formar uma segunda empresa, chamada Hub9, também de alunos de Engenharia da Computação e Ciência da Computação da UFRJ, que era uma empresa focada em fazer MVP para startup. Então, as pessoas tinham uma ideia, tinham alguma grana, a gente colocava essa ideia no ar, fazia... desenvolvia toda a operação e todo o sistema de software que fosse necessário. E aí, nós éramos uma empresa de 16 sócios, eu era a única mulher da empresa. Foi uma época muito divertida, mas muito doideira. E aí, a gente trabalhou em muitos projetos muito diferentes. Eu estava juntando outro dia com a Leigh Portela, e eu estava falando com ela que fazer parte da liderança nunca foi uma opção na minha carreira, assim. Eu tinha saído da graduação, estava fazendo mestrado, e eu entrei de cara como sócia de uma startup que cria MVP para outras startups. Então, todo mundo fazia tudo. Em algum momento, liderar os projetos era só uma tarefa que tinha que ser feita por algum dos sócios. Então, não era opcional. Tipo, o projeto precisava ser liderado e um de nós ia acabar liderando. Eu sou meio extrovertida, meio fanfarrona, acho que tem muito de Rio de Janeiro nisso. E aí, eu acabei ficando nessa parte de venda, de falar com o teu primeiro contato com o cliente. Além da venda, eu ainda fazia o acompanhamento dos projetos. Além de programar, essa época da Hub9 foi muito maluqueira mesmo. E aí, depois da Hub9, a grama já existia. A grama e a Hub9 eram duas empresas parceiras. E aí, nós fizemos muitos projetos juntos, mas a grama era completamente focada em forma de front-end, enquanto a Hub9 fazia design e arquitetura de back-end, principalmente. Então, as duas empresas juntas respondiam pelos nossos projetos principais. Na grama, já no finalzinho, antes de entrar no Brasil, a gente se especializou muito em visualização de dados. E projetos mais focados... A gente costumava falar em projetos com visual impactante. Então, quando você precisava de um projeto front-end, que ele é difícil de ser executado, a grama era uma opção referência para esse mercado. E aí, dentro de visualização de dados, nós fizemos vários projetos legais. Nós fizemos uma parceria com o Google, que foi o projeto na busca do candidato em 2018, para as eleições de 2018, onde nós analisávamos o Google Trends, o que as pessoas buscam no Google, sobre todos os candidatos à presidência. E quão quente estava cada um deles, e foi um dos projetos super divertidos. Eu trabalhei a grama, a Hub9, elas tinham, em média, uns 30 projetos ao ano. E eu gerenciava, tipo, um terço deles. Então, nos sete anos de Hub9, eu gerenciei uns 50 projetos. Às vezes, projetos curtos, como portfólio de design famoso. Às vezes, projetos mais longos, como esse do Google. E o meu papel neles era, durante esses sete anos, era bem parecido. Eu fazia esse contato inicial, de vendo. Fechava o contrato. Quando a gente fechava o contrato, eu era a gerente de projeto. Em alguns casos, eu era desenvolvedora back-end, ainda como um tech lead. Deu para entender um pouco da maluquice que a gente passou. Eu conheço a Thaís tem muitos anos, então, eu sei como era puxado algumas épocas, principalmente de entrega de projetos. E falando em entrega de projetos, uma dúvida que eu sempre tive, eu acho que a gente conversou pouco sobre isso, era quais eram as ferramentas que você usava nessa época para poder fazer tanto o crawling dos dados, quando tinha crawling de dados, e as partes do front-end para a visualização dos dados. Quais eram as ferramentas escolhidas? A gente está falando de sete anos, né? Então, o front-end mudou tanto nos últimos dez anos. E é essa pergunta que chega a ser caprichosa. A gente trabalhava, todos os back-ends eram muito favoráveis a usar Python. E como a gente trabalhava com projetos muito diversos, às vezes, o projeto do Google, por exemplo, ele era só um mapê, super bem tratado do Google. Mas a gente fez uma exposição com a Casa Virjã, que era um feed 3D do Instagram. E o Instagram não é uma empresa que gosta de ser crawliada, por exemplo. Então, fazer um feed 3D deles, a gente precisava contribuir em algumas outras bibliotecas de extração de imagens do Instagram em Python, que precisavam de uns recursos de ETL mais scrapper mesmo. Olhar direto do browser ou pegar da API, mas com um monte de chave de API diferente. Então, tinha que ficar lidando com essas estruturas. E no front-end, eu acho que nos últimos cinco anos, a gente começou usando o jQuery, que nem todo mundo que é velho. Aí, depois, a gente passou para o Angular, que era quente na época, e o React tomou o mercado. E as bibliotecas de visualização de dados, elas são muito fortes nesses frameworks que têm auto-redenharização, né? Então, que eles mudam as coisas na tela para ficar interativo. A gente trabalhou muito com todas as bibliotecas de visualização de dados de React. E uma coisa interessante é que, dependendo de como o designer criava essas visualizações de dados, a gente já falava, já combinava com o designer. Falar, olha, pensa já pensando em como customizar essa biblioteca. Porque é esse gráfico aí que você vai ver, olha, é um gráfico de barra, de linha e tal. E aí, com a documentação que a gente colocava, a designer colou a documentação da biblioteca. Porque trabalhar com visualização de dados nem sempre é muito trivial, né? Então, se o designer começa a bolar muita coisa fora da caixinha que a biblioteca não faz, fica complicado. Nossa, muito bom. E eu lembro, todos esses times dos projetos eram times bem multidisciplinares, né? Pessoas de design, pessoas de programação, gente que estava aprendendo, lidando com gerência. Era bem divertido de acompanhar, né? Nessa época ainda estava, a gente convivia bastante, ia para os eventos de Python e tal, e ainda, de vez em quando, fazia co-working lá do mesmo espaço. Então, era bem divertido de assistir as coisas funcionando, assim. Um dos maiores aprendizados que esses projetos me deram foi começar a pensar com uma cabeça de design também. de entender todo o processo de desenvolvimento. Porque na faculdade, quando a gente estuda engenharia de software, a gente entende o processo de desenvolvimento muito voltado para o que é o desenvolvimento de sentar e programar e falar com um stakeholder. E ninguém fala sobre criatividade na faculdade de computação, sabe? Ciência da Computação, sou professor de engenharia de software. Ele não coloca na mesa a parte criativa do processo de desenvolvimento, que, mesmo com aquela descrição que um stakeholder, que um cliente dê, pode sair coisas muito diferentes, coisas muito criativas, coisas animadas, coloridas, ou minimalistas, em que tudo, a forma com que é feita, o desenvolvimento dele, também carrega um desenvolvimento criativo. Isso eu só aprendi no mercado de trabalho, trabalhando muito perto com o designer, e fazendo até arquitetura de informação para o designer. Perguntando para o designer aonde que ele acha que aquela informação devia ser exibida antes de colocar lá no banco de dados, antes de estruturar aquele dado. Porque, sabendo arquitetura de informação de tela, a gente saberia como fazer relações em que chega mais rápido e gasta menos tempo de carregamento. Então, essas otimizações pensadas lá na fase de arquitetura, não ensinou muito. Que massa! Aí, tu saiu de visualização de dados, e com toda essa riqueza, assim, de aprender muitas coisas, e liderar projetos, e um tipo de liderança que é fazer tudo, né? E aí, agora, tu tá em gerência de produto. E eu imagino que esse monte de coisa que tem aprendido no caminho, contribua bastante. A profissional, tipo, hoje, gerente de produto, de um buscador, que é esse o teu produto principal, né? Fala sobre gerência de produto, essa diferença, assim, desse tipo de liderança que tu fazia, e que hoje tu faz em um produto que é diferente desse último projeto que tu passou um tempo trabalhando nesse projeto, pensando em projeto grande, que era visualização. É, mesmo quando a gente falar de projetos numa empresa tipo a Hub9 ou a Grama, que são empresas que são focadas em entregar pro cliente, então, a gente teve um projeto que foi um projeto maior, assim, de dois anos, praticamente, e aí a gente passa por todas as fases dele. Então, a gente fez o MVP, a gente fez o segundo corte, o terceiro corte, até o momento que a gente entregou pra empresa, ajudando eles a contratar todo o time de desenvolvimento para que o projeto continuasse vivendo dentro da empresa deles como um produto. Quando você terceiriza esse desenvolvimento, a outra empresa está, de fato, desenvolvendo o produto, mas ela não está desenvolvendo um produto recorrente, ela está desenvolvendo um produto sobre escopo, sobre demanda. Algumas diferenças claras sobre gerente de projetos e gerente de produto fazem mais sentido quando a gente faz essa partição de quem trabalha sobre demanda, sobre escopo, e quem trabalha num produto recorrente e que a demanda é a sua própria empresa. E hoje eu trabalho num produto que ele é um produto de plataforma, então eu trabalho na busca e quem não conhece a Juiz Brasil, a Juiz Brasil é um site, é um projeto onde você pode consultar todas as informações jurídicas ou o seu processo pessoal ou se você for advogado, informações sobre jurisprudências, peças processuais, modelos, diários oficiais e tal. E aí o volume do Juiz Brasil é um negócio absurdo. A gente tem mais de um bilhão de documentos para retornar no abuso. Então é muito diferente de trabalhar num projeto que vai ser entregue para um projeto como gerente de produto de um negócio recorrente. Mas eu diria que as principais diferenças entre gerente de projeto e gerente de produto têm a ver com essa parte de liderança. O gerente de produto ele é um especialista em produto, então ele é alguém responsável por analisar quais são as iniciativas que podem ser feitas, qual é a demanda dentro da empresa dessas iniciativas. Então, quanto que os outros times, se você for um time de plataforma, demandam que isso seja feito, qual é o impacto que essas novas iniciativas têm no seu produto, então se elas são capazes de gerar fontes de renda nova, se elas são capazes de capturar novos usuários, qual que é a expectativa da aceitação dos usuários dentro do produto desse projeto. E, além disso, fazer o acompanhamento e o desenvolvimento. Então, participar junto com o time das sessões de refinamento, ser capaz de entregar para eles o que cada iniciativa tem que fazer e a definição de pronto. Então, uma vez que você passa com uma tarefa, o que significa essa tarefa estar pronto? E isso é muito ligado à métrica de qualidade. Então, você vai desenvolvendo até chegar no momento onde aquilo é considerado pronto e bom o suficiente para entrar no seu produto e ir para a produção. O gerente de projeto, ele é mais afastado dessas demandas de produto. É óbvio que todo gerente de projeto tem que saber essas coisas, mas ele não é a pessoa responsável por demandar uma análise de cobertura, por exemplo. O gerente de projeto, ele fica mais na camada de liderança, revendo o backlog, priorizando, mas sem entrar nessa parte mais cor do produto, de fato. Eu acho que para ajudar as pessoas a visualizarem mentalmente um pouco mais disso tudo que você falou e colocar mais um pé no chão e ser uma coisa mais palpável. Eu acho que vale a pena a gente também discutir um pouco, por exemplo, quais são as etapas que você passa no seu dia a dia com essas tarefas, esse backlog e em busca de entregar para as pessoas que estão usando o buscador, né? Just Brasil, para fazer tanto as suas buscas dos seus próprios processos, quanto, tipo, sei lá, os advogados fazerem as buscas de jurisprudência e outras coisas mais que eles queiram usar, né? E aí eu acho que, pensando um pouco nessas etapas, eu acho que não fica muito claro para as pessoas como que isso diferencia e afeta a vida de, por exemplo, um síntese de dados trabalhando numa empresa onde a quantidade de dados é tão grande quanto o Just Brasil. O gerente de produto, ele trabalha em três momentos diferentes do desenvolvimento de software de uma forma muito ativa. Então, na construção do roadmap, então, dependendo de como a sua empresa se divide em ciclos trimestrais, quadrimestrais, semestrais, anuais, então, você passa um tempo do seu trabalho, você tem uma fatia do seu tempo trabalhando antes do desenvolvador sonhar em chegar naquelas demandas onde você entende qual é o futuro do produto. Então, você olha para as iniciativas de uma forma muito abrangente e pensa nelas nessa parte de quais são as buscas dentro do Brasil, claro, quais são as buscas que vão ser impactadas se eu fizer uma iniciativa nova, sei lá, uma iniciativa que todo mundo conhece de buscador, que é uma correção de erro de type, se eu digitei alguma coisa errada, eu devo ou não devo colocar essa iniciativa no meu backlog? Eu preciso analisar dentre os eventos de todo mundo que já buscou no Juiz Brasil. Aí você pega um recorte temporal qualquer nos últimos seis meses ou no último ano. No Juiz Brasil você pode pegar nos últimos 14 anos, mas eu não recomendo porque é muito dado. E aí você descobre quantas pessoas cometeram type. Tem um jeito de testar um recorte amostral para entender a cobertura da porcentagem de types que aconteceu no evento no Juiz Brasil? Se a gente corrigir, qual é o NDCG das pessoas que buscaram sem o erro de ortografia e com o erro de ortografia para essas listas? What the fuck do NDCG, tá? Eu vi pela cara de fora. A gente tem várias métricas de qualidade de busca e NDCG é uma métrica muito famosa para quem trabalha com ranking que leva em consideração os documentos que foram clicados ou copiados na posição retornada por os buscos. Então, você faz uma busca, voltou 10 documentos, é um score de pôr aquela busca boa baseado na posição que o usuário ou todos os usuários que estão usando aquele sistema clicou ou fez qualquer outro sinal de relevância para aquele documento, tipo, ler ele durante mais difíceis segundos. Ficou sem lhe de entender? Ficou. Deu para entender, sim. Então, de todos os resultados possíveis que mostraram ali naquela tela, se a pessoa que está buscando interagiu ou não com aqueles links ou que seja o objetivo. Aí a gente gera um número normalizado de qualidade de busca. E aí a gente compara qual a qualidade de busca das buscas que tiveram erro de digitação com as buscas para os mesmos termos sem o erro de digitação. Essas buscas realmente são melhores, entregam resultados melhores, o usuário vai ficar mais satisfeito. Então, isso é ali na fase de descoberta. Quando a gente sai da fase de descoberta e começa a separar o backlog, a gente tem essa parte que também é antes do time de engenharia, que é criar o backlog, que é entender o que vai ser feito. Só que, hoje em dia, a maioria das empresas trabalham em ciclos ágeis, né? Então, de tempos em tempos, a gente vai construindo isso junto dependendo de qual é a fatia ágil que cada um usa. Um mês, duas semanas, tem gente que é pirada das ideias e faz uma semana. E aí você vai construindo tanto a priorização desse backlog quanto o refinamento junto com os engenheiros. No Jus Brasil, especificamente no time de busca, a gente acredita tem que fazer o refinamento depois que a tarefa é alocada. Então, a gente faz um refinamento muito superficial antes. E uma vez que já tem engenheiro alocado na tarefa, a gente senta junto e vai refinando aquela tarefa, incluindo quais são as métricas de qualidade dela. Então, o que a gente considera que é o melhor para esse recorte dessa iniciativa? Quando é que vai, quando que a gente considera pronto? e aí tem várias métricas de relevância que a gente vai perseguindo. Tipo, a gente quer aumentar o número de cópias que o usuário faz em determinado documento. A gente quer aumentar o tempo de leitura que o usuário fica em determinado documento. Iniciativas diferentes, tem métricas diferentes. Métricas de busca, tem um zilhão delas. Então, cada uma cabe numa iniciativa diferente dependendo do que você esteja buscando. E a gente vai construindo isso sprint a sprint junto com o time de engenharia. Então, essa parte que é uma parte mais ativa durante o desenvolvimento do projeto, que no Brasil a gente faz o refinamento durante o desenvolvimento e as métricas de qualidade também fica bipartido a responsabilidade junto com o gerente de produto e o time de desenvolvimento. Mas, e qual é a terceira etapa, então? Ué, terceira etapa? Eu achei que eu tivesse falado as três. A parte do roadmap, o refinamento é a segunda e a terceira parte é a validação do definition autodem. Ah, e que aí vocês medem as métricas que vocês esperavam ter e compara com o resultado. Nessa hora, você já chega a comparar com o resultado de coisas que você colocou no ar para fazer teste ou não? Sim, no Juiz Brasil, no time de busca, a gente tem uma estrutura bem maneira de teste saber que foi feita, foi sendo construída no nosso time ao longo do tempo com os nossos cientistas de dados, que são pessoas excelentes. Acho que o time do Juiz Brasil que eu estou trabalhando agora são as pessoas mais excelentes que eu já trabalhei. O pessoal da grama não me bate. mas de qualidade técnica mesmo é surpreendente e a gente foi construindo uma forma de analisar os testes AB que a gente consegue fazer isso. Então, a gente coloca por uma parcela dos usuários, eles usam essa nova solução e a gente compara se, por exemplo, esse novo ranking, como a gente é um time de buscas, a maior parte das vezes que a gente está comparando é esses dez resultados que a gente entregou na primeira página está melhor do que os últimos dez resultados que a gente entregou na primeira página para essa pergunta, para essa intenção de busca. Então, a gente vai se perguntando isso diariamente. Será que está melhor mesmo? O que significa estar melhor? Quando a gente coloca para os usuários usarem 5% do nosso tráfego, a gente tem pista melhor, as pistas maiores. Tipo, o usuário está lendo menos os documentos, está clicando menos ou ele clica e fica pouco tempo lá dentro ou agora ele está clicando mais nos documentos de topo. Antes ele estava rolando mais e clicando mais na nona e na décima posição. Então, a gente tem uma estrutura muito incrível de analisar os eventos dos nossos usuários e entender como que as nossas novas implementações, os nossos novos algoritmos são melhores ou piores. E às vezes eles são piores porque quando você trabalha num time de teste de hipótese e é bem importante isso quando você é um time de plataforma, você quer conquistar coisas novas, coisas que ainda não são feitas no mercado, você entender que você está testando hipótese mesmo. Testar hipótese significa hipóteses falharem. Esse ano no time de busca 2022, a gente fez 96 testes a B e aí desses 96 a gente só virou 17 para a produção um pouco. Porque a gente está testando hipótese e hipótese quer dizer que às vezes a gente veste tempo de desenvolvimento num negócio que piora a busca. A gente faz um negócio lá, refina, vê a cobertura, implementa, horrível. Muito interessante porque 90 e tantas hipóteses foram testadas. E como é que vocês priorizam quais são as hipóteses que serão testadas? Porque eu imagino como tu falou, tem um monte, existem muitas métricas que podem ser usadas. E aí, como é que vocês priorizam o uso delas e o desenvolvimento? Ah, essa hipótese aqui vai ser testada. A gente vai custear esse tempo de desenvolvimento e tal e botar em teste. Como é que vocês priorizam isso em detrimento de outras? É, eu costumo brincar que eu faço isso de uma forma matemática que é quantos por cento de cobertura aquela modificação cobre de fato que é se eu mudar em tokenizer que é processamento de linguagem natural. Então, se eu vetorizo o meu texto e se eu limpo ele de uma determinada forma, eu mudo a forma com que eu separei ele, tokenizei, limpei ele, isso vai fazer para 100% das minhas quais. Se eu faço uma iniciativa que é de correção de erro de ortografia, se eu tento corrigir um erro de ortografia, eu só vou ter como cobertura aquelas iniciativas daquela pequena porcentagem que vai ser impactada para aquela iniciativa. Então, cobertura é uma feature forte de se olhar para priorizar e impacto. Tem iniciativas que você sabe que o impacto é pequeno. Tem iniciativas que você sabe que o impacto é grande porque você lê artigos e você sabe que quando aquele artigo foi implementado, o impacto que teve naquele artigo determinado foi de tanto para tanto na métrica de qualidade naquele benchmark lá. Então, toda vez que a gente pega uma iniciativa, a gente compara o impacto dela, que nem o exemplo do erro de ortografia, você consegue ver quão bem estão as respostas para os usuários que não responderam o erro de ortografia. Você sabe que para aquele percentual você vai melhorar e chegar até o outro ponto. Eu faço dessa forma matemática, mas quando a gente fala de gerente de produto, tem muita gente que faz da forma gut feeling, na intuição. Não vou maltratar aqui a intuição, a parte holística da gerência de produto, mas conversar com os outros times e saber as demandas deles e conversar com especialistas. Por exemplo, o Gio Brasil é um produto de advogados, então a gente tem um monte de legal engineers dentro do Gio Brasil que ajudam muito a gente a entender qual o impacto que aquela determinada iniciativa teria na vida deles. Então, um advogado visão do nosso sistema, isso não é gut feeling, isso é, de fato, pesquisa com o usuário. Tem toda uma área dentro do design sobre isso e dentro da engenharia de software também, de entender junto com os especialistas como é que a gente pode melhorar o nosso produto no dia a dia. E aí, depois que a gente tem uma lista imensa de backlog, a gente vai lá analisando cobertura, analisando impacto, analisando impacto de forma qualitativa, que é perguntando para especialistas como que eles enxergam a necessidade de determinada iniciativa no sistema, a gente vai fazendo essa priorização. Eu odeio a ideia de que o gerente de produto é uma API de priorização, que acontece em muitas empresas por aí, que é você tem um backlog e aí você coloca uma lista no seu gerente de produto e ele é responsável por voltar ela ordenada para você sem nenhuma justificativa. Ele é apenas uma API de ordenação de lista de prioridade. E aí ele não te diz nada por que aquelas coisas foram priorizadas, não tem um estudo sobre aquilo. Tem alguns livros sobre respeito à intuição do gerente de produto também. Essa história de não ser API de priorização é muito boa. Acho que eu vou levar disso para a minha vida e de não ser API de priorização para algumas coisas. Acho que as pessoas de modo geral enxergam pessoas de gerência como API de priorização principalmente se não teve pessoas de gerência boas para ser lideradas por essas pessoas e tal. Mas já que o seu cargo não é um cargo de priorização de ordenação de lista de prioridades tu ainda compassa parte do seu dia a dia do tempo construindo essas soluções digamos assim ele escreve código ainda contribui com código ou tu se distanciou um pouco mais dessa parte da construção dos projetos em si como que funciona? Eu ainda escrevo código porque eu gosto muito de codar mas eu não escrevo código que vai para a produção então o código que o usuário do Brasil usa é responsabilidade do meu time de engenharia e eu escrevo o código uma fase antes então quando eu estou construindo roadmap quando eu estou construindo os refinamentos às vezes a gente trabalha com tarefas muito grandes e a gente está falando de times de dados então eu quero entender se um determinado classificador ele vai ser útil na busca e aí eu não sei se ele vai ser útil porque eu ainda não tenho as respostas que aquele classificador dá então às vezes eu vou lá construo um classificadorzinho meia boca horrendo com um psychic learning bem mal tunado assim jogando os parâmetros mais genéricos e aí eu faço um MVP bem para ser jogado fora mesmo e começo a analisar os resultados daquele MVP que vai ser jogado fora de qual impacto que ele mesmo mal feito ele daria dentro de um time de busca MVP produto mínimo viável para tabela de ai eu esqueci qual o nome disso quando você fala só o glossário abreviaturas tabela de abreviaturas caí para a tabela de abreviaturas do episódio e aí eu ainda escrevo o código tanto nessa parte de construção do primeiro raspunho da ideia quando dá e eu também escrevo o código na parte de validação então às vezes a gente muda o ranking e tem que fazer uma análise que a gente nunca tinha feito antes tem análise que a gente sempre faz tipo a gente está retornando documentos mais recentes aí toda vez que a gente muda o ranking a gente fica entendendo ali qual é o grau de recença dos nossos documentos e isso já fica pronto mas de vez em quando a gente muda alguma coisa no ranking que a gente vir e fala assim isso aqui impactou um negócio que a gente não tem nenhum script para olhar automaticamente o que modificou para esse recortezinho aqui que a gente nunca tinha feito uma iniciativa que mudava esse recorte nesse tempo em que esse time está construindo e aí lá vai a Thaís volta com arrependido para fazer esses scripts de validação para sair lá uma porcentagem de quanto mudou a determinada característica do ranking então eu podo eu gosto muito de codar e aí eu ainda faço nessas partes mas o usuário do Jus Brasil não precisa ficar preocupado que não vai ter código meu nome eu acho acho que um aspecto importante disso também é que querendo ou não você acaba automatizando o trabalho que vai ser necessário no futuro até para facilitar o seu lado para também fazer o reporte para outras pessoas imagino eu dos times em que vocês interagem porque eu acredito não seja só um time trabalhando em coisas que impactam outras partes tipo assim quando você pensa num buscador você não tem só o resultado da busca você tem botões você tem as interfaces você tem a arquitetura dos dados então tem outros times que cuidam disso acho que no Jus Brasil também é assim isso tem cada um time que cuida de um pedaço sim sim o Jus Brasil hoje em dia é uma empresa de médio grande porte nós temos mais de 400 funcionários então ser a busca de um buscador significa que a gente é um time de plataforma praticamente todos os outros times conversam com a gente então imagina que você é de qualquer time do Jus Brasil e o time de busca resolveu mudar quais são os 10 primeiros resultados que volta ordenado lá sem comunicar isso de forma apropriada com a empresa então toda vez que a gente muda qualquer vírgula no código a gente passa por esse processo de comunicação que é o que mudou por que mudou o que está trazendo de novo e quais são os benefícios de ter mudado a gente calcula todas as nossas métricas de relevância com sinais de relevância padrões de busca clique, cópia tempo de leitura tudo que todas as empresas usam e aí a gente faz toda essa comunicação de oi galera vai mudar um rolê aí a ideia é que mude para melhor existe uma fatia que pode estar piorando então geralmente a gente já entrega essa informação ó a gente mudou tal coisa melhora para tantos porcentos existe um porcentagenzinho ali que está dando uma piorada a gente vai separar essa porcentagem que deu uma piorada investigar e subir uma nova versão que melhora só essa fatia que piorou a gente quer ganhar todos esses ganhos aqui que a gente está subindo de uma forma geral somando as perdas e os ganhos a gente está melhorando isso é muito comum para times de recuperação da informação que é a gente está mexendo num universo muito grande se a gente mudou a vírgula melhor cobertura curta cobre o ombro e descobre o pé assim o tempo todo a analogia é ótima ótimas analogias nesse episódio mas o que eu ia comentar é que puxa interessante porque aí você não é uma escolha entre deixar a parte que está ruim ao léu mas é uma escolha em a gente sabe que está ruim a gente vai tratar isso num segundo passo acho que isso não tinha me ocorrido ainda apesar de eu saber que por exemplo muitas empresas que fazem busca e recomendação encadeiam seus modelos e coisa e tal mas é um bom jeito de pensar nisso que rola para a busca também pois é é muito importante que essa parte de métrica e análise nos times de dados seja madura porque senão você pode mudar algo que você não sabe o que piorou em algum outro canto e aí você vê aquele número que é uma mediana dos seus resultados para determinadas consultas e você não se deu o trabalho de olhar para os números que estão negativos os testes AB ajudam muito nessa parte de ficar catando quais são as margens do aprendizado que a gente tem com os nossos alvoetes e outra coisa bem interessante do que tu traz é o nível de maturidade na comunicação interna da empresa a comunicação entre os times isso é algo super valioso e super importante quando a gente está principalmente em uma empresa que trabalha com informação porque no final das contas existem os produtos ou o buscador é um produto e outras coisas mas vocês estão trabalhando com informação é uma empresa para gerir informação e facilitar o acesso à informação por parte de quem está ali tentando consumir por parte dessas usuárias e clientes então a comunicação interna é excelente é bem importante é tudo a gente precisa tomar cuidado para fazer sempre da melhor forma possível e a comunicação é central quando você fala em time então seja interna ao seu time se você está falando de comunicação do time de busca seja o externo a times de plataforma onde você tem que comunicar com todos os outros times da empresa eu sou dessas pessoas que apoia exagero em comunicação fala um monte fala coisa que você já falou coloca o link para lá de onde já foi dito e reitera e fala lembrando que na reunião do dia tal a gente falou tal coisa porque é isso a comunicação ela é a parte principal de fazer um grupo grande de pessoas irem para a mesma direção há uns anos atrás eu fazia remo e aí tem uma pessoa no remo que é responsável por ficar ali na frente coordenando o passo que cada todo mundo está remando e tal então é importante quando você fala em esporte de equipe e quando você fala de equipe de uma forma geral você precisa que todos os passos estejam sincronizados porque se tiver alguém remando contra você está andando mais devagar e é importante a comunicação evita que pessoas remem contra que pessoas façam a mesma coisa em times separados você pode estar fazendo algo que um outro time está fazendo algo diagonalmente oposto e aí se vocês subirem os dois vai ter resultado zero porque o teste AB de um não leva em consideração o teste AB do outro vocês não tinham como saber como que essas duas coisas funcionariam ao mesmo teto então comunicação é a alma de qualquer grupo de pessoas que precisam fazer algo funcionar junto e aí qualquer relação que exista seja um esporte coletivo seja um time de trabalho seja um relacionamento intermissual em casa para decidir quem vai lavar a louça comunicação é tudo comunicação é tudo e comunicação também é um sinal de maturidade dentro do time e dentro da empresa é um sinal muito interessante é um indicador ali muito interessante e aí a pergunta que a gente tem é sobre maturidade de times de dados eu já trabalhei em times diferentes de dados e eles tinham diferentes graus de maturidade então eu já trabalhei em time que a gente não colocou nem evento para saber o que as pessoas estavam interagindo com o produto tem noção de que a gente já lançou coisa para a produção sem saber aonde o usuário estava clicando na tela ali muito bom excelente é assim que a gente aprende as coisas o que não fazer exato estão clicando não sei aonde não sei com com frequência não sei por que estão clicando em cima e não estão clicando embaixo não sei não coloquei lá o evento para saber então tem tem diferentes times em diferentes graus de maturidade eu já trabalhei como eu falei na Hub9 e na Grama em muitos projetos muitos projetos e quando a gente fala de projetos que são projetos para ser lançados às vezes o fator velocidade ele impacta muito no fator qualidade então se o seu cliente quer ir para uma feira do negócio dele e levar esse produto disruptivo que ele está te pedindo nos próximos três meses o tempo e a qualidade também são dois fatores que ficam um puxando o outro então se em três meses ele quer ter um negócio lá o negócio que ele vai ter pode não ter um evento pode não ter teste a B ele vai testar com todo mundo que usar um só e é isso simbora nós mas isso é uma escolha consciente então às vezes quando você está lançando um produto novo e você ser mais acelerado é consciente a você trabalhar de uma forma onde você quer jogar menos coisa fora então no Rio de Brasil a gente testa muito hipótese a gente trabalha num grau de maturidade um pouco melhor não num grau de maturidade excelente virar e falar assim ah venha para o Rio de Brasil que é que é que nem aquela imagem da testemunha de Jeová a gente está acariciando o tigre no café da manhã não sei se todo mundo pegou essa referência mas todo mundo aí tem internet aí tem o nome na internet eu não sei nem o nome do meme eu não sei nem o termo que sugerir para fazer a busca para encontrar essa imagem mas uma coisa interessante no Jus é que eu também faço algumas entrevistas né e aí quando a gente está conversando com outros profissionais de recuperação da informação então seja profissionais de busca seja profissionais de recomendação profissionais de coleta e tal a gente conversa sobre esse grau de maturidade sobre olha nós já temos os eventos nós fazemos teste a B de vez em quando a gente mesmo trocando ideia com alguém que a gente está querendo contratar a gente acaba mostrando um pedacinho de como funciona o nosso processo de validação de métrica e tal e a gente recebe muitos elogios de outros profissionais e é isso tem gente subindo o modelo de recomendação tem gente subindo o modelo de inteligência artificial para calibrar sem fazer parte de validação sem conseguir acompanhar direito às métricas e tem um tem um livro que é o Busca Relevante o Relevant Search que ele fala que saber se uma busca está boa é metade do trabalho de fazer um algoritmo de busca então você escrever um código de fiz um algoritmo de busca e eu sei se essa busca está boa é 50% do trabalho então o grau de maturidade que dá para alcançar nesses outros 50% que é de saber que uma busca está boa ele ainda tem muito que andar dentro do Brasil mas a gente está nesse caminho de andar até o dia de ficar perfeito até o dia de ser completa referência de dizer se algo está bom incluindo contribuir em open source de como fazer com que outras pessoas também avaliem suas próprias buscas em códigos abertos e em buscadores abertos para saber se você está mandando bem ou não com o seu algoritmo com o seu pé interessante esse ponto entre profissionais se conversando para entender a maturidade do seu trabalho no caso da empresa que você trabalha é aquela coisa acho que nem todo mundo se dá conta mas medir a maturidade de uma empresa em uma determinada área requer comparação você tem que achar a empresa que é mais madura possível nesse aspecto e ver em que ponto chegar nesse parâmetro ideal onde essa empresa mais madura possível existe em que ponto da jornada sua empresa ou seu time está é interessante ver isso a academia também ajuda muito porque tem muitos artigos sobre isso as empresas também tem laboratórios de pesquisa que divulgam essa parte da avaliação e os processos de avaliação e metrificação de uma forma bem séria então sou grande entusiasta da contribuição tanto acadêmica quanto professora era bem isso que eu ia querer tocar um pouco que eu sei que hoje o Brasil tem um movimento bem grande com a comunidade acadêmica e vem acho que no seu time de busca no time que você está que é o de busca ainda tem muita interação com pessoas da academia e aí como é que isso impacta o dia a dia de trabalho do seu trabalho o nosso time ele tem uma galera tem um professor tem dois professores que saíram da academia e entraram no time do Juiz Brasil professores de universidades federais tem boa parte do time que fez mestrado tem parte do time que tem doutorado então o Juiz Brasil ele contrata ele leva a sério essa parte do seu vínculo com a academia como um ponto positivo na carreira e ele também incentiva a gente a fazer continuar os nossos espaços de carreira que tenham a ver com a academia lá dentro e isso acaba moldando também a forma com que times trabalham porque quando você tem um time que parte dele é uma parte que já passou por essa vivência de academia é um time que fala bastante de teste de hipótese é um time que escreve é um time que é preocupado com a conclusão é um time que é preocupado com a comunicação de entender o que você foi feito qual o impacto que aquilo gera e você precisa comunicar aquilo então a academia ensina muitas coisas pra gente nessa vivência que acaba gerando muitos benefícios dentro de uma empresa e o time de busca é um time que ele equilibra e nas nossas plannings e nas nossas réplices uma frequência grande a gente brinca sobre isso que o time tem a galera que é mais conservadora e a galera que é mais arrojada nesse sentido de ah, eu vou escrever um design doc e aí eu vou fazer uma análise de Thais Chabé e dentro do time tem gente que vê e fala assim não, vamos lançar pô tenho certeza que tá bom isso é bom porque às vezes a academia engessa a gente também então quando você tem um time que tem essa perspectiva mais diversa não diversa de diversidade da forma que geralmente falam mas diversa de forma de pensar mesmo de carreiras que seguiram caminhos diferentes faz muita diferença dentro do processo de desenvolvimento e nos resultados que a gente chega também e no tempo que a gente chega porque às vezes tem alguém pistola falando vamos embora vamos entregar logo isso ajuda a gente a não demorar três meses escrevendo o negócio como se fosse liberar um artigo personalidade nem todo mundo tá certo nem todo mundo tá errado diversidade é importante sobre todos os aspectos né eu fiquei muito curiosa com o negócio que é tu fez uma mudança de carreira muito interessante tu saiu de gerência de engenharia na tua empresa que trabalhava principalmente com visualização de dados e tu veio trabalhar como gerente de produto de um produto de dados também só permaneceu dentro da ciência de dados né mudou a sub-área mas mudou bastante na tua atuação como tu atua né o papel qual a motivação e o que o que tu vê como diferente assim principal eu falo isso pra todo mundo eu mudei pra gerente de produto porque eu tava cansado de PO maluco de product owner maluco é a minha resposta padrão pra essa pergunta que é sim eu vou porque eu falei né eu era gerente de engenharia gerente de projeto de vários projetos assim mais de 70 projetos e eu trabalhei com muito PO muito 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 e aí cada empresa o que é que o PO faz o PO é a pessoa responsável por organizar o backlog e fazer o refinamento das tarefas junto com ti então ele diz quais são as tarefas qual é a prioridade delas e que é um gerente de produto só que a diferença entre o PO e o gerente de produto é que quando o livro Ajaio foi escrito ele foi escrito pensando em alguém fora da empresa como se você estivesse contratando um outro time para fazer o desenvolvimento e aí você tem uma pessoa que é o Product Owner que é dessa empresa ou desse time originário que está subcontratando esse serviço de desenvolvimento então quando você lê o livro Ajaio essa parte de onde o PO é definido fica muito claro que ele se chama Product Owner que ele faz parte do time originário que a demanda está vindo e aí o gerente de produto ele perde esse owner ele vira gerente talvez seja para ganhar uma moral mas também é de pertencimento que é aquela pessoa que é especialista de produto que pertence àquele time ele não é alguém que é dono do produto terceiro ao time de desenvolvimento aí eu fiquei 10 centavos confusa tu não tem contato mais com o Product Owner é porque projetos que tem gerente de produto não tem PO o gerente de produto faz tudo que o PO faria numa empresa que está terceirizando aquele serviço e é isso foi esse o cargo que eu virei assim não trabalha mais com essa pessoa se ela for maluca eu fico brincando e tal mas tem tem muitos erros que são passíveis de se cometer quando você tem essa atribuição de produto e aí são erros que são muito custosas quem trabalha na parte de engenharia sabe que toda vez que esses erros começam a acontecer eles acabam virando responsabilidade da engenharia tipo todo engenheiro já escutou que ele tem que ter muito domínio sobre o produto porque se algo que é deixado para trás no refinamento acaba virando culpa da engenharia porque a culpa está sempre na última ponta e aí tem muita tem muita coisa errada que dá para fazer nesse cargo de gerente de produto como você pode priorizar uma tarefa e aí você começa lá no seu processo ágil começo da sua sprint aí você combina na segunda você tem a sprint tem gente que é louca que faz sprint de uma semana já falei isso você combina na segunda você muda de ideia na quarta e na sexta você está cobrando se não foi entregue nem o que você pediu na quarta nem o que você pediu na segunda essas responsabilidades de gerente de produto fazem com que o clima num time de engenharia fique terrível tem muita coisa sobre eu brinquei também antes sobre a intuição que é quando você prioriza coisas na intuição como que você fala para o seu time de engenharia por que que eles estão fazendo uma determinada tarefa você vai falar que você esquentou uma pedra na mão ela aqueceu e é por isso que você está fazendo a tarefa 1 e não a tarefa 2 como que você conversa com o seu time sobre o impacto que aquilo vai gerar para o cliente final então entender que existem muitos erros de gerência de produto e gerência de projeto que quando eles são mitigados quando a pessoa de produto faz a parte de especialista de produto direito o time de engenharia consegue voar consegue entregar muito mais consegue testar muito mais hipótese consegue e aí existe uma mentira que é contada que é quando você prioriza direito você nunca num time e ainda mais num time de ciência de dados num time de dados você nunca vai estar fazendo você vai estar sempre testando hipóteses corretas você usou lá o seu gerente que é uma API de priorização ele amelhora a priorização do mundo e todas as hipóteses que você vai testar vai convergir e aí vai ter um puta ganho de relevância e vai sempre entregar resultados melhores mas é mentira porque a gente trabalha com muita incerteza e se você sabe exatamente o que deveria estar sendo feito você não está trabalhando num negócio disruptivo você não está trabalhando num negócio que está na margem do conhecimento está na fronteira então se você tem muita certeza sobre o que vai estar sendo feito você está construindo um negócio que já está pronto provatamente às vezes você está refinando como fazer o login perfeito e aí você pode contratar o login tem várias partes da gerência de produto que é importante olhar para ela de uma forma séria de uma forma metodológica de uma forma equilibrada para entender onde moram os erros de engenharia quais deles são frutos de erros de backlog de produto e cometer cada vez menos erros nessa direção para conseguir cometer os erros que tem que ser cometidos que são os erros que envolvem criatividade que envolvem processo criativo que envolvem testar coisas novas testar coisas que nunca foram testadas testar coisas que foram escritas em artigos do ano passado que tem pequenas amostras em alguns mestrados em alguns doutorados dizendo que tem ganho e aí você vê se esse ganho é relativo e é aplicável ao seu nicho se não é quando a gente trabalha com time de ciência de dados fazendo produtos novos para entregar para os usuários a gente nem sempre sabe que dá certo para o nosso nicho aquilo não foi testado com os nossos dados não foi testado com os nossos eventos com tudo que a gente trabalha eu acho eu acho muito interessante que tu traz sobre ler livro ler artigos sempre durante toda entrevista tu fala bastante sobre isso e aí casa muito bem com tipo o time misto de uma parte das pessoas virem da academia e outra parte está no mercado enfim essa parte super importante que é estar sempre atualizada com literatura se uma pessoa hoje que está ouvindo a nossa entrevista quer ler mais sobre gerência de produto ficou super interessada sobre o produto que tu está trabalhando que é um buscador tem dicas de leitura ou material de forma geral pode ser vídeo e enfim outros podcasts eu sou mais conservadora nessa parte de gerência de produto porque na computação de vez em quando a galera acredita que apenas livros que falam de gerência de produto técnico para a busca e aí o livro tem que ter a descrição exata do que você faz para ser um livro bom para você como ser o melhor gerente de produto técnico para a busca do Jus Brasil aí você tem que ler esse livro mas quando a gente fala de engenharia de produto é uma ciência que já existe há muitos anos então um dos melhores cursos que eu fiz foi do que é o Open Course Aware sabe qual é? eu acho que é o PCW que é sobre gerência de produto voltada a produto para engenharia e para o ciclo básico de engenharia de produto engenharia de produto e aí ele fala sobre os processos de fazer bem um produto que é um produto qualquer tipo processo de fazer bem aquele quadro preto ali atrás então como é que você pensa todos os processos de desenvolver um produto que seja aquele quadro preto não exatamente um buscador então esse é um dos melhores cursos que eu já fiz sobre gerência de produto tem muito livro bom de OCD obrigada temporal tem muito livro bom sobre gerência de produto mas no final das contas você tem que sair lendo é muito mesmo eu não acho que tenha uma bíblia de gerência de produto que você tenha que ler nós você tem que ler os livros bons e os livros ruins e ler a beça ler um monte e vai lá descobrir quais deles foram bons ou ruins para você eu tenho os meus favoritos mas eu acho que eu só tenho os favoritos porque eu li os ruins também então acho importante a leitura dos ruins às vezes eu eu tenho esse sentido meio professora do tem que errar para aprender também então fica aí a dica para ir ler bastante e descobrir o que funciona para o seu caso esse episódio estava muito bom pessoal mas ficamos por aqui que se deixar a gente vai conversando noite adentro quer dizer agora é noite aqui na hora que a gente está gravando pode ser de manhã para você que está ouvindo e lembrando que os links dos episódios ficam na descrição do episódio então se quiser conferir cada uma das coisas que a gente falou aqui dá uma clicada lá espera aí que tem o resultado do sorteio as pessoas ganhadoras do livro as quatro pessoas que compartilharam o nosso episódio anterior marcaram a hashtag pizza de dados podcast e foram sorteadas são bruna correia de só rafa mesmo p underline vndrmn e vim 84 atb muito obrigada a todo mundo que entrou na promoção compartilhou o episódio e tudo mais muito massa ter vocês aí do outro lado ouvindo a gente e é isso minha gente os livros vão chegar nas casas das ganhadoras daqui a umas semanas mas a gente já entrou em contato e vai dar tudo certo obrigada Thaís foi massa a conversa tchau povo até o próximo episódio muito obrigada pelo convite galera foi incrível conversar com vocês beijão tchau tchau galera você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau tchau